Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje a Rochita vem-vos trazer um daqueles vídeos que nunca passa de moda, que é um básico aqui no YouTube, mas que nós adoramos, que é um belo de um Q&A. Hoje eu estou num daqueles dias que é dia de bed, sabem? Aquele dia que vocês acordam, parece que não tem energia, não tem grande motivação, e eu pensei, é dia de Q&A, sem dúvida, porque eu preciso de levantar este astral e preciso da vossa ajuda, portanto, Q&As deixam-me sempre muito feliz, e para além de me deixarem feliz, é um tipo de conteúdo que eu adoro ver, portanto, eu espero que vocês também gostem deste vídeo e vamos lá, então, avançar com as nossas questões. A primeira questão é da Ruth S. Garrido, que foi a primeira pessoa a fazer uma questão, portanto, acho que merece, sem dúvida, ser respondida, que pergunta onde vais buscar inspiração para as tuas tatuas? Eu, normalmente, baseio-me sempre muito naquilo que eu estou a experienciar, ou em algum momento da minha vida que eu quero marcar, e não tanto no design, sobre sincera, há coisas que eu tatuei, não porque eu, obviamente, gosto do desenho, mas muito mais pelo simbolismo, pelo significado, e por marcar um momento da minha vida específico, seja com as minhas avós, seja com a minha mãe, seja um momento mais curriqueiro do dia-a-dia, mas que me marcou de alguma maneira, portanto, eu baseio-me sempre muito mais nos momentos, e é a partir daí que surge esta primeira ideia, e depois tento, obviamente, ligar a um design que eu gosto. A Filipa M. Moraes pergunta, como foi o teu primeiro desgosto e amor? É assim, eu só tive um na minha vida, para vos ser sincera, até agora, não é? Porque nunca se sabe o futuro, não é? Tomás, porta-te bem. Obviamente que é uma coisa que marca, e não pela positiva, foi um momento de muito sofrimento para mim, eu sei que pode parecer super dramático, mas é daqueles casos em que só quem sente é que sabe o quanto custa ou o quanto dói na alma, e no meu caso, eu lembro-me que foi no final da minha faculdade, portanto, foi no terceiro ano de faculdade, eu estava a terminar a minha licenciatura, e foi uma fase muito crítica, porque tínhamos ali os exames, e as últimas frequências, e eu realmente fiquei muito abalada, tanto que perdi imenso peso na altura, não tinha apetite. Penso que foi a altura em que eu estive mais magra na minha vida, mas costumo dizer que também foi o meu pico de magreza e o meu pico de infelicidade, eu estava mesmo muito triste, muito devastada com tudo, o meu psicológico não estava mesmo bem, e apesar de tudo, consegui passar, foquei-me na faculdade, e fiz tudo à primeira, como sempre, e isso também me deu uma certa força, acho que se não tivesse a passar por uma fase de finalização da faculdade, acho que teria sido mais penoso, porque eu foquei muito, e concentrei-me muito nessa área da faculdade, e que tinha que passar, e que tinha que fazer as coisas, e não podia estar a atrasar a minha vida em prol de um sofrimento que vai ser temporário, porque o tempo cura tudo, e não é só a questão de curar, é a questão de nos fazer entender que é uma aprendizagem, e que vai fazer parte da nossa vida, lidarmos com a rejeição, lidar com a dor, e foi isso na altura que eu pensei, mas obviamente que sofri horrores, eu ainda por cima sou um capricórnio, portanto eu sofro para dentro, eu não exteriorizo a minha dor, e para mim foi obviamente um bocadinho mais complicado, diria que até acaba por ser mais duradouro, este sentimento de perda, ou da rejeição em si, exatamente porque eu não tinha essa vontade de exteriorizar, porque eu guardo muitas coisas para mim, e acabo por prolongar o meu sofrimento. Ana Rita pergunta, tens em mente fazer alguma mudança no cabelo? É verdade Ana Rita, mal começou a quarentena, e eu comecei logo com vontade de fazer franja, tanto que eu mandei fotografias às minhas amigas, assim, a fazer o gesto da franja, o que é que acho, o que é que não acho, olha estas fotografias do meu trobeco, porque eu sou assim, deixam-me em casa, trancada, eu tenho que imaginar alguma coisa para fazer, e obviamente vou logo pensar no cabelo, não é? Louca como sou. Mas eu fiz assim uma franjinha, fiz assim um drapeadozinho, muito 70's vibe, e acabei por escadear a franja, mas that's it folks, eu estou neste momento com o foco de deixar crescer o meu cabelo, portanto mais do que franja não vai acontecer, nem pintar, porque acho que o cabelo neste momento está num bom estado de saúde, de cor, de tudo, e não quer estragar o trabalho que fiz até agora. O João Guerreiro pergunta, vais voltar a fazer conversas sem segredos em formato podcast? Não, acho que o conversas sem segredos em formato podcast foi uma altura muito, mas muito interessante no meu percurso aqui como criadora de conteúdos, eu gostei imenso, e era uma altura em que ainda não se ouvi muito falar sobre podcasts, ainda bem que evoluímos e que cada vez mais se vê podcasts por aí, eu adoro, é um conteúdo que eu adoro consumir, mas sinceramente, tendo este trabalho tão visual, eu acho que não faria sentido continuar a fazê-lo, principalmente também por uma questão de tempo, porque neste momento era um bocadinho impensável, exatamente pelo meu projeto das joias, por o trabalho que faço aqui como criadora de conteúdos no YouTube, no Instagram, e portanto acaba por ser mais limitativo, e eu tinha que chegar a um ponto em que tinha mesmo que tomar decisões, e fez todo o sentido enquanto durou, mas neste momento acho que vocês têm podcasts maravilhosos disponíveis, e também com muito boas vibes, que vocês podem aproveitar e ouvir, e obviamente temos as Terças do Bem, que vão aparecendo por aqui, e que eu também vou dando o meu pezinho de dança no que toca a parte inspiracional. A Mariana pergunta, onde arranjaste a inspiração para começar a tua coleção? Cálculo que seja a coleção Universo, das minhas joias, do Bainha de Rochinha, e obviamente que eu me baseei, lá está, mais uma vez, em momentos, naquilo que eu estava a pensar, naquilo que eu estava a passar também, no momento, e senti que fazia todo o sentido ser Universo, a primeira coleção da marca, e sem dúvida que foi um sucesso, e acho que foi um sucesso exatamente por isso, porque as pessoas conseguiram, através das peças, rever muito de mim, e isto obviamente também se deve muito à minha equipa, e ao trabalho fantástico que eles fazem, porque acaba por ser um trabalho de equipa, e é bem mais trabalhoso do que vocês possam imaginar, por isso, sem dúvida, que me deixa muito feliz, a escolha do tema, eu ter conseguido desencadear também, tudo aquilo que consegui desencadear no percurso do Universo, do que é que eu poderia explorar dentro da área Universo, e acho que ficou muito a minha cara, e acho que isso no final é o que realmente importa, é eu sentir-me completamente conectada com aquilo que eu acabei de lançar, e no caso, ainda continuo, e consigo-me rever, lá está, nas peças, não só vocês conseguem, mas eu também consigo. A Leonor fez aqui uma pergunta muito gira, que é, qual vai ser a primeira coisa que vais fazer quando acabar a quarentena? Sem dúvida, que assim, a primeira coisa que eu quero logo fazer, é dar um beijo e um abraço nos meus avós, e nos meus pais, é assim a primeira coisa que eu vou fazer, mas eu acho que esta saída de quarentena vai ser muito gradual, e não sei se isso será possível, eu acho que durante algum tempo nós vamos ter mesmo que continuar a evitar o contacto físico, mas, sem dúvida, que se eu pudesse escolher, era a primeira coisa que eu faria, se não houvesse risco, obviamente, porque os meus avós fazem parte desse grupo de risco, e a última coisa que eu quero é sentir-me culpada de transmitir alguma coisa que não devia a eles, entendem? Portanto, vamos ver como as coisas correm, mas era sem dúvida a primeira coisa que eu faria. Curiosamente, esta pergunta, desde que a quarentena começou, as pessoas começaram-me a fazer muito esta questão no meu Instagram, e a Catarina pergunta, Oi, Roxi, não leves a mal a minha questão, mas já fizeste harmonização facial? Beijinhos, beijinhos, Catarina. Não, eu nunca fiz harmonização facial, para quem não conhece, nem sei se estou a dizer bem a palavra, porque eu sou trocatintas, vocês já sabem como eu sou. Para quem não conhece, é um procedimento que é feito através de injetáveis, de Botox e de ácido hilerónico, para criar mais simetria no rosto e ficar tudo mais equilibrado, e obviamente mais apelativo. Não, eu não fiz harmonização facial, a única coisa que eu já fiz, e já partilhei isso um montão de vezes com vocês, foi os meus lábios, eu coloquei ácido hilerónico nos lábios, há alturas em que fico meses e meses sem fazer, portanto, é uma coisa que eu faço porque gosto de me ver e sinto-me bem, e acho que isso, no fundo, é que importa a qualquer outra pessoa que também goste de fazer este tipo de procedimentos, mas, sinceramente, eu acho que a maioria das pessoas pensa isso de mim, neste momento, exatamente pela perda de peso, e porque a minha cara é redondinha, portanto, a partir do momento que eu perco peso, é logo notório no rosto, tal como também quando eu ganho, acreditem, é um dos sítios que eu noto logo diferença, mas não, aqui estou eu, linda, plena, fico muito lisonjeada, obviamente, significa que a minha cara está mais simétrica, não sei, mais desinchada, não faço ideia, mas, quero acreditar que é por bons motivos que vocês me perguntam, portanto, muito obrigada, sinto-me muito lisonjeada, mas foi curioso, surgiu logo na quarentena, quando eu não saio de casa há quase um mês, portanto, é giro, é interessante. A Mariana fez aqui uma pergunta muito gira, porque é uma curiosidade que provavelmente vocês não sabem, e que vão ficar a saber, e que eu sinto que nunca me perguntaram, portanto, acho que vai ser giro de responder. É curioso que, quando eu vim viver sozinha, eu era para ter um gatinho, eu pensei logo e imediatamente em gatinhos, porquê? Eu adoro, não tenho qualquer distinção entre cão e gato, sempre gostei imenso de animais em geral, e eu tinha pensado no gatinho, porque os gatinhos são mais independentes, são animais também que acabam por ter menos necessidade de sair à rua, de voltar, portanto, a responsabilidade é completamente diferente de um cão, pelo menos é a percepção que eu tenho. E eu achei que o gatinho seria a opção ideal, aliás, eu quando estava na casa dos meus pais, meses antes de me mudar, nós encontramos um gatinho na rua, que era o Oliver, e infelizmente ele não sobreviveu, e a ideia do gatinho acabou por desaparecer, quando eu comecei a perceber que não podia ter um gatinho e o Tommy no mesmo espaço, porque o Tomás é altamente alérgico a gatos. Aliás, um dos poucos gatos que ele consegue sobreviver é o gato da Glória, que é a Sophie, porque os persas têm um tipo de pelo, eu acho que as alergias provém não do pelo, mas sim do motor, ou de qualquer coisa que eles libertam na própria pele, portanto, é um fun fact. E é curioso que com a Sophie, o Tommy não tem essas alergias, mas sempre foi uma coisa que, obviamente, eu tinha que ter em consideração. Portanto, isso acabou por varrer-se, porque ou era o Tommy ou era o gatinho, e obviamente não ia dar para lidar com os dois no mesmo espaço, a não ser que ele estivesse constantemente a tomar medicação, o que não era o ideal. Portanto, depois, veio a nossa bela Elsie, e sem dúvida que não me arrependo, é o bebê dos meus olhos, mas se não tivéssemos esta contrapartida, do Tommy ter muitas alergias, sem dúvida que sim, não tenho qualquer oposição. A Madalena pergunta, o Tommy tem tatuagens? Não, o Tommy não tem tatuagem nenhuma, e nem tem essa vontade de ter tatuagem, portanto, é muito engraçado ver a nossa dinâmica, porque eu adoro tatuagens, ele não liga, não é que ele não goste, mas ele não liga, não se identifica, e é sempre o máximo, que de vez que eu vou fazer uma tatuagem, digo assim, olha Tommy, acho que vou, e ele lá vai, riscar-se toda outra vez. Mas pronto, ele lida super bem com isso, já ontem, por acaso, nós estávamos a conversar ao jantar, e uma das coisas que eu lhe disse, e disse-lhe mesmo genuinamente, é que ele apoia-me em tudo. Eu no outro dia, eu estava aqui, decidi fazer franja, e disse assim, olha Tommy, acho que vou fazer uma franja, e ele assim, ok, depois vai à sala e mostra o meu resultado final, porque ele está a trabalhar aqui em casa, não é? E eu adoro isso no Tomás, e eu estava-lhe a dizer isso ontem à noite, estava-lhe a agradecer, porque deve ser mesmo complicado, eu tenho noção disso, deve ser mesmo complicado, ter uma namorada que está constantemente a mudar, e que gosta de mudar, pode ser bom, mas obviamente para algumas pessoas pode ser estranho, e ele sempre adorou esse meu lado, e eu super que me sinto feliz, dele valorizar isso em mim, e de gostar que eu arrisque, e que faça, e que não tenha receio de nada, e isso é muito, muito fixe, da parte dele, ele apoia-me sempre a 100%, apesar de ser a pessoa mais betinha, à falta da terra, como eu lhe costumo dizer, e ser uma pessoa que até tem um bocadinho de receio da mudança, e eu tento o puxar fora da zona de conforto dele, mas ele não adora, mas é uma coisa que eu gosto muito nele, porque apesar de ele não ser assim, ele super respeita ao meu lado, e gosta muito que eu seja assim, portanto, é top. Bem pessoal, e depois destas perguntinhas respondidas, penso que me vou despedir de vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenha sido divertido de assistir, que fiquem a conhecer também um bocadinho mais da Rochita, eu sem dúvida que hoje estou finalmente um pouco mais alegre, mais motivada para fazer coisas, YouTube é sempre terapêutico para mim, falar para vocês, também tentar elevar aqui um bocadinho o astral, e os QAnais sem dúvida que fazem muito isso para mim, porque ajudam-me também a responder, a soltar-me um bocadinho mais, e foi muito, muito bom este pedacinho, portanto, muito obrigada a vocês que estão aí desse lado, e que alinham sempre nestas brincadeiras pelo Instagram, se não me seguem, passem por lá, só me resta mesmo dizer que se gostaram deste vídeo, deixem o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo, é gratuito, e ajudam aqui o trabalho da Rochita, e é claro, bebo-nos então no próximo vídeo. Beijinhos, tchau!